Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de janeiro. Temos aqui alguns produtos novos, tipo novos, digo, novas aparições no canal, porque não são propriamente novos, 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 tipo de agora. São produtos que eu tenho há pouco tempo e que demorei algum tempo a experimentar e que estou realmente surpreendida. Tenho alguns produtos que já são produtos antigos e que já apareceram aqui no canal várias vezes, mas que eu voltei a redescobrir e voltei a viciar neste mês. E portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora, primeiro quero falar destes dois produtos que são novos aqui no canal, que são dois produtos que eu trouxe do Japão comigo. Na verdade são três, mas eu quero me ensinar dois porque são os dois que eu tenho aqui. Um são as máscaras da marca... Um são as máscaras da marca Lululun, acho que é assim que se diz, é Lululun, e são as 7 Days, é um pack de 7 Days, portanto para usar uma máscara... Eles têm muito este sistema lá e eu reparei porque eu não só trouxe estas para mim, como trouxe tipo para amigas minhas, para minha mãe, etc. E eles têm muito estas cenas, estes packs assim, só que em vez de como nós aqui na Europa estamos habituados a trazer uma máscara de uma utilização, eles trazem 7 máscaras dentro de cada pacote. E neste caso eu comprei tipo as azuis, que já as usei, e estas aqui. As azuis eram super hidratantes e estas rosas eu vou a meio do tratamento, entre aspas. Isto aqui é, portanto, um tratamento, vá, intensivo de 7 dias. Eu quando as comprei nem tinha noção porque isto está tudo em japonês, entretanto fui investigar à net. E basicamente é uma saqueta com 7 máscaras para utilizar seguidamente todos os dias durante uma semana. Portanto, uma máscara todos os dias durante 7 dias. E isto é tipo quase como se fosse um género de um tratamento intensivo, vá para a nossa pele. E tem várias cores de embalagens e cada uma tem a sua função. Portanto, as azuis que eu tinha eram extremamente hidratantes. Elas vão aparecer depois aqui nos produtos terminados, etc. Era um pacote azul escuro. Era para hidratação extrema. Estas aqui são hidratantes, mas é mais tipo um hidratante mais... Não é tão rico como a outra. Depois havia um pacote branco que era tipo para a textura da pele. Tinha o pacote dourado que era para anti-aging. Tinham imensas opções e depois tinham as premiums que teriam ou só uma ou sete também. E eu gosto muito disto. Eu ainda não encontrei um sítio na internet que... Sem ser obviamente a Amazon. A Amazon tem isto e o Ebay que tem. Portanto, se realmente quiserem mesmo experimentar, podem comandar do Ebay ou da Amazon. Há vendedores a vender esta marca. Isto é uma marca extremamente só japonesa. E eu estou a adorar, sinceramente, esta coisa do 7 máscaras 7 dias. É fixe, porque nós aqui não temos nada dessa cultura, vai. É mais tipo duas ou três máscaras por semana. E isto é giro. E eu gostei muito de fazer tipo o tratamento todo das azuis. Óbvio que tipo dei muito tempo, não é? Tipo fiz as azuis em dezembro e agora estou a fazer estas. E vi imensos resultados. Tipo já ao fim de, sei lá, de três ou quatro dias disso tudo já se via. Aliás, vê-se logo a partir da primeira. Mas pronto, assim uma cena vá mais elaborada. É ao fim de três ou quatro dias. E no final de uma semana a minha pele estava outra coisa. E agora estou a fazer isto outra vez e estou a adorar também. Não são tão hidratantes como as azuis. Mas azuis também eram um bocadinho too much às vezes. Mas pronto, queria no geral falar destas máscaras da Lululun. Caso alguém saiba a algum sítio, algum site onde comprar. Por favor digam-me que estou a adorá-las. E para quem quiser experimentar e tem alguma curiosidade. Ou for ao Japão ou qualquer coisa. This is nice. This is very nice. Ora de seguida quero falar de mais um produto que eu trouxe do Japão. Isto são tudo produtos de tudo. Estes dois produtos são produtos muito difíceis de obter. Eu isto, por acaso... As máscaras eu já fui a procurar na net e ainda só encontrei na Amazon e no Ebay. Esta marca eu ainda não fiz uma investigação bastante profundada. Esta marca é a marca Can Make. Can de tipo poder e make tipo de make-up. Pronto, Can Make. Eu vou fazer um close-up. E este é o Can Make Tokyo. É uma marca, pronto, japonesa, obviamente. E é o Lasting Liquid Liner. E é um eyeliner líquido, mas do género da Kat Von Dica. Estou sempre aqui a falar, sabe? É aquele que tem pincel e não ponta de filtro. É um pincel. Eles tinham vários tamanhos de pincel. E eu escolhi o que acabava numa ponta de um milímetro. Porque eles tinham mesmo na caixa. Trazia a espessura da ponta do pincel. Eu pensei, oh my god, um milímetro é a precisão que eu preciso. E depois eu percebi que era em pincel e ainda fiquei mais fascinada. Isto é super à prova de água, super preto, super fácil de utilizar. É mesmo um eyeliner muito fácil de utilizar. E o facto de ser, pronto, não é a coisa mais fininha do mundo na raiz. Mas depois ele afina para tipo um milímetro. E isto faz com que tudo seja possível com este eyeliner. Só tenho pena realmente que, pronto, seja de uma marca japonesa. E seja muito difícil de encontrar. No entanto, eu vou. Eu, quando este acabar, eu gostava. Por muito gosto do meu da Kat Von D, etc. Eu gostava muito de voltar a comprar este. Porque realmente, nem é propriamente pela fórmula. Porque a fórmula é muito parecida, por exemplo, com o da Kat Von D. Normal, é um preto normal à prova de água. Quer dizer, não transfere nem nada. Pronto. O que é revolucionário é mesmo o facto de ser em pincel e ter uma ponta que acaba tão fininha. Isso é que eu acho que é fabuloso. E lá está. Mais uma vez, se alguém souber onde se vende esta marca, digam-me, por favor. É um bocado injusto às vezes eu estar a falar destes produtos aqui. E serem tão fácil, tão difícil o acesso, digo. Mas, pronto, pode ser que nos ajudemos uns aos outros na caixa de descrição aí em baixo. Eu também vou tratar de fazer uma investigação mais aprofundada desta marca e ver onde é que consigo comprar. E, óbvio, que se eu descobrir onde é que consigo comprar, eu digo-vos, obviamente. Mas, pronto, isto é, tipo, é muito bom. Sem dúvida, um favorito. Ora bem, agora acabando com os produtos que são de difícil acesso. Vamos falar de duas bases que eu adoro e que já falei das duas aqui no canal várias vezes. Aliás, uma delas é uma das minhas, tipo, top 5 bases. Aliás, eu acho que são as duas, por acaso, acho que apareceram as duas nas minhas top 5 bases baratas. No entanto, há uma que eu, pronto, falo mais vezes do que a outra, mas eu este mês voltei a usar as duas e já não as usava há algum tempo porque são tons, ambas são tons mesmo muito claros e, pronto, como vocês acharam, eu estive numa rotina com aquele face mist do James Redd e ficar, assim, tão clarinha foi todo um processo. Mas, pronto, agora que estou, voltei a usar as minhas bases que são muito claras e voltei a usar estas duas e... são tão boas, a sério. Eu sei que estou-me sempre a repetir. Em termos de bases, eu sou bastante repetitiva, mas é que são mesmo... Eu, quando descubro bases que gosto mesmo, 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 eu tento falar delas o máximo possível porque, realmente, vale a pena. Isto dizendo que estou viciada na Covergirl Outlast, sem Fabulous 3, não é? Nesta eu já falei várias vezes aqui no canal. Estupenda para peles oleosas, com uma duração, tipo, em termos de duração e aguentar, tipo, uma pele oleosa e os óleos e não começar a desvanecer, é quase uma Double Wear de Estée Lauder. A Double Wear de Estée Lauder é, tipo, nada bate aquilo. Mas esta aqui fica lá muito perto e é, tipo, um terço do preço. E depois, esta Health Acne Fighting Foundation, que eu adoro e que, quando eu estou, assim, tipo, naquela altura do mês ou a minha pele está mais irritada ou whatever, esta base é muito boa porque tem ingredientes muito bons. Tem ácido salicílico, Witch Hazel, Canfor, Tea Tree, portanto, árvore de chá e aloe vera. Tem, tipo, ingredientes muito bons para, pronto, quando se está, tipo, com acne ou, sei lá, não propriamente acne, que eu não tenho, mas, tipo, quando a pele está, assim, mais freak out e a cobertura desta base é, tipo, ninguém diria que esta base é de cobertura total. E é, tipo, literalmente precisamos só de, tipo, um tamanho de uma ervilha para cobrir o rosto todo e é que eu tenho no rosto. E ficamos, tipo, cobertas, ok? Tipo, eu acho que não há nada à mostra, tipo, está full coverage mesmo e eu gosto disso. Quer dizer, não gosto, tipo, parecer que tenho uma máscara, não é? Tipo, eu gosto de um full coverage fininho, mas eu gosto de full coverage, tipo, não sempre, mas gosto. É fabulosa, é mesmo muito, muito boa. E esta base é, tipo, 5€, se não estou em erro. Eu acho que isto, tipo, isto tem que se mandar à vida dos Estados Unidos, é e.l.f., mas eu acho que no Beauty Joint ou no iHerb ou o que é esta base custa, tipo, 5€. Acho que é, provavelmente, a base mais barata que eu tenho e é, tipo, incrível. Muito, muito boa. E acho que se vão encomendar coisas da e.l.f., aliás, eu tenho um vídeo de melhores e piores da e.l.f., portanto, se quiserem ver, vou deixar aqui linkado para as pessoas que estão curiosas com os produtos da e.l.f. Eu sou uma fã, mega fã da e.l.f., primeiro porque são coisas super baratas e eu adoro maquilhagem barata. Também adoro maquilhagem cara, mas maquilhagem barata é sempre melhor porque estamos a poupar dinheiro, não é? Quer dizer. E.l.f. é uma marca que eu adoro, realmente tem um lugarzinho especial no meu coração, porque, não sei porquê, não sei. É uma das marcas baratas que eu tenho mais coisas e, se calhar, é um bocado por isso que eu gosto tanto, porque conheço bastante bem a linha deles. E estou a divagar imenso, mas isto tudo para dizer que eu adoro a base deles, pronto. Em seguida, quero dar aqui uma mençãozinha. Há dois produtos que também já apareceram aqui no canal, mas que eu estou absolutamente viciada. Um deles estou viciada desde que o comprei, que é o Millennium Make It Last Setting Spray. Este setting spray é... incrível. Não consigo explicar, quer dizer, eu já tento explicar, mas é fixa, faz a maquilhagem durar imenso tempo. Se formos mais oleosas, faz com que a luzidade não venha demasiado ao de cima. Se forem secas, também não vos vai, tipo, secar a pele at all. E como a maquilhagem está quando vocês a acabam, é como ela fica. Ele não vos dá um acabamento mais mate ou não vos dá um acabamento mais luminoso. Deixa-se exatamente como vocês estão, com um aspecto natural, mas, tipo, faz-vos durar imenso a maquilhagem. E o mist é ótimo. Só tenho uma queixa, é que o mist parece que sai, tipo, em reto. Ou seja, para cair sobre todo o rosto, eu, parece, tenho que fazer assim. Mas é mesmo um mist, super mist. E eu adoro. A sério, isto é bem barato. E eu tenho, por aí, há um mês ou dois, tanto, e já vou, tipo, a made. Porque, realmente, eu não tenho usado absolutamente mais nada. E, I love it. A sério, isto é uma coisa que eu tenho mesmo que, tenho mesmo que aconselhar, porque é barato e bom. E, na verdade, vou aconselhar mais uma coisa barata e boa, que já apareceu aqui no canal várias vezes, que é da Catrice. E que, eu já falei na altura em que eu comprei o quão gostava dele, porque eu fiquei completamente muito viciada nisto. Isto, na altura, quando eu o comprei e fiquei viciada, eu até mencionei aqui no canal, e houve imensa gente a dizer-me que comprou e que viu imensas purpurinas no rosto. Em vez de ficar, tipo, um sheen, tipo, bonito, por acaso, não é o que eu tenho no rosto. Eu podia ter sido um bocadinho mais inteligente e aplicado no rosto, para vocês verem, mas não. Eu tenho o da Wet n Wild hoje. O que eu falei no meu haul, portanto, numa vida anterior. Mas, quando eu o comprei, houve imensa gente que me disse, Rita, gosto muito, mas fico com, mesmo purpurinas, tipo, pedaços de glitter no rosto e vais ficar, tipo, um sheen natural. E, epá, eu não sei, das duas uma. Ou eu apanhei um muito bom, ou então vocês têm estado a apanhar todos muito maus, porque isto é muito bom. Eu adoro. Isto, basicamente, é o iluminador da Catrice. Isto é o High Glow Mineral Highlighting Powder. E este é no tom 010 Light Fusion. E é um iluminador, tipo, metalizado, esbranquiçado, absurdamente lindo. E, como vos digo, fica super natural. Fica, tipo, um sheen. E tem purpurinas, tem, mas são tão fininhas que, praticamente, não se vêem. Também, pelo preço que é, não tem, assim, grande coisa a perder. Mesmo as pessoas que ainda não compraram. Isto foi baratíssimo. Isto é Catrice. Portanto, isto foi para a equipe de 3 ou 4 euros. Portanto, e, portanto, acho que podem correr o risco. Quer dizer, o máximo que pode acontecer é perder 3 ou 4 euros. É melhor do que perder, tipo, 60 euros num produto da Hourglass, por exemplo. Não desfazendo, porque eu adoro os meus produtos da Hourglass. Mas isto é um iluminador super em conta, do supermercado, que tem uma performance que eu adoro. E vicia. É que vicia mesmo. Só é pena não ter posto no rosto hoje para vos mostrar. Mas, pronto, é a NOS que queria falar. Porque eu tenho estado a usar agora, pronto, mais recentemente. Na última semaninha, tenho estado a usar este da Wet n' Wild de novo. Estou a testá-lo ali, por acaso. Por exemplo, deste eu estou a ouvir muitas peperinas. Não sei se é o spray over que ele tem. Ou se apanhei um mau. Ou se sou eu que estou a ser um bocado picuinhas. Mas, pronto, por exemplo, deste estou a gostar mais. Não da cor propriamente. Porque, bom, gosto mais do Rose Gold do Wet n' Wild. Mas estou a gostar mais do acabamento deste. Ok, de seguida quero falar do Benefit My Brow Pencil. Que eu comprei muito recentemente. E, embora tenha falado só no vídeo anterior. Eu já o tenho para aí há duas semanas. E estou absolutamente viciada. É assim, é como vos digo. Eu já tinha usado de amigas minhas. Mas nunca tinha tido um para mim mesmo. E, realmente, acho que é muito parecido ao Anastasia Beverly Hills Brow Ways. Muito parecido. Extremamente bom. E, pronto, é de mais fácil acesso. Em termos de valor, é um bocadinho mais elevado do que o da Anastasia Beverly Hills. Mas é muito, muito semelhante. E eu adoro esta cor. Este número 13 é a cor perfeita para mim. Gosto muito. E depois quero falar desta máscara de botanas. Que foram algumas subscritoras. Uma, especificamente, me fez um comentário nos meus favoritos do ano. A dizer que esta máscara era um dupe da L'Oreal Lash Paradise. Que a Tati tinha dito por acaso. Essa escapou-me. Essa da Tati dizer que isto era um dupe. Escapou-me. E eu vejo os vídeos todos dela. Por acaso, não sei. Bem, anyways, escapou-me. Eu ouvi alguém que comentou no meu vídeo a dizer que a Essence tinha uma máscara de botanas que era muito parecida. Em termos de efeito à L'Oreal Lash Paradise. Que eu adoro. E a minha máscara favorita é neste momento. E realmente, embora não seja completamente parecido. É bastante parecido. Digo, não é igual. Mas não lhe fique muito atrás. É tipo, a L'Oreal Lash Paradise é um 10. E esta é um sólido 8,5. Vá. 9, diria. Muito bom. E uma fração do preço. Embora a Lash Paradise já não seja cara. Esta ainda é mais barata. Isto é. Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara. E esta é a 18 horas. With Lentening Fibers. Eu não sei se era especificamente esta que a minha sugestora estava a dizer. E que a Tati realmente recomenda. Porque esta tem umas fibras, supostamente. Mas pronto. Mas olhem. Digo-vos que se não é esta. Eu acabei de descobrir um dupe. Mas eu acho que é esta. Eu acho que estou para aqui com grandes coisas. Mas é. Muito, muito boa. Dá um efeito muito semelhante. Separa bastante bem as pestanas. E dá imenso volume. Fica mesmo com um aspecto parecido à da Lash Paradise. Mesmo muito parecido. Aquela coisa de serem as pestaninhas fofinhas. E separadinhas. E farfalhudinhas. Mas pronto. Não tão dramática. A Lash Paradise é mesmo dramática. Dramática. E esta pronto. É bastante dramática. E não é tanto. Mas é um favorito sem dúvida. Porque quando eu não quiser gastar tipo 10€ na Lash Paradise. Que mesmo assim é barato. Vou gastar tipo 2 ou 3 nesta. Muito, muito boa. E para quem não quer estar a gastar o dinheiro na Lash Paradise. Esta aqui é muito boa. Lá está. Não é tão boa. Mas é. Está mesmo ali. Resgues. Campo do rique. E por fim. Quero falar mais uma vez desta paleta. Que já estou farta de falar aqui no canal. Mas que eu tenho usado muito este mês. Porque tenho feito alguns looks assim. Com estes tons mais rosados. Mais avermelhados. Assim mais crazy vá. Tenho andado meio inspirada assim na loucura este mês. E para isso tenho utilizado muito esta paleta. Que eu já falei aqui muitas vezes no canal. Que é a Too Faced Chocolate Bottomans. Eu estou com uma certa gaguez hoje. E esta paleta. Tem estes tipos de tons. Que eu tenho andado virada para. E esta paleta está super usada. Porque eu adoro ela. É a minha paleta favorita da Too Faced. Ponto final. E eu tenho usado muito estes tons. Para fazer estes looks assim meio rosados. Tenho usado também este roxo. Que é o Black Current. E hoje tenho por exemplo. Tenho o Cotton Candy. E tenho o Totally Fetch. Tenho por exemplo esta Divinity. An Inner Corner. Tenho também outra. Pronto. Que não é daqui desta paleta. Mas pronto. Tenho usado muito esta paleta este mês. Não só para fazer aquele look. Que eu o ano passado fiz muito em mim. Aquele look clássico. Voltei a fazê-lo outra vez. Voltei a fazer bastante este mês. E quando quero assim uma coisa mais rosada. Mais crazy. Tenho usado estes dois rosas. E este roxo. Para fazer assim coisas muito giras. E pronto. Tenho andado a usá-la muito. É uma paleta que eu adoro. Principalmente para estes tons assim mais crazy. E pronto. Este vídeo espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer nos comentários. É mais coisa que são os vossos favoritos do mês de Janeiro. Quero experimentar coisas novas. Digam o que é que eu tenho que experimentar. Peçam-me vídeos aqui em baixo nos comentários. Quero ver se tenho assim grandes vídeos. Quer dizer. Não grandes vídeos. Mas pronto. Quero ideias para vídeos. Assim como ao mês de Fevereiro. Embora já tenha alguns planeados. Gostava que me deixassem sugestões em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.